A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo durante uma abordagem de rotina aqui na cidade de Teoflotone. Nós estamos aqui na sede do 19º Batalhão para conversar com o Sargento Olavo, que é da assessoria de imprensa, justamente para nos trazer os detalhes acerca dessa abordagem que resultou na retirada de circulação desse armamento, Sargento. Exatamente. A Polícia Militar, durante um patrulhamento de outurno, com o objetivo de prevenir ações de criminosos, identificou um indivíduo que estava em atitude suspeita. Ao verificar a presença policial, ficou bastante nervoso, tentou desvencilhar do caminho da equipe policial. No momento em que foi abordado, ao ser procedido uma busca pessoal, em sua cintura foi encontrado um revólver calibre .38, o qual estava municiado com cinco munições intactas. Diante do exposto, essa arma foi apreendida e o cidadão preso, o qual está à disposição da Polícia Judiciária para as providências subsequentes. O que ele alegou, Sargento, para estar andando com a arma na cintura? Ele alegou que era para sua autoproteção. Entretanto, ele não era autorizado para estar portando nem mesmo para ter a posse de uma arma de fogo. A situação ali era ilegal, praticando um crime de porte legal de arma de fogo. Acreditamos que possivelmente ele iria praticar algum crime. E dessa forma, com essa ação rápida e preventiva, foi possível retirar uma arma de fogo de circulação e um criminoso motivado, evitando um crime de maior potencial, levando tranquilidade e paz para a Zona Norte e toda a cidade que está flotando. O que a sociedade, principalmente ordeira, precisa saber a respeito das abordagens? Porque a gente percebe que através de um trabalho como esse, a polícia logra êxito em uma retirada de arma de circulação, que é um ganho para a comunidade ordeira, porque consequentemente ela poderia estar sendo usada no cometimento de um crime. Com certeza, as pessoas têm que ter um entendimento, ter a consciência de que a abordagem policial é para a segurança. Até mesmo quem sofre a abordagem, quem é submetido a uma abordagem policial, é para a sua exclusiva segurança. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento, têm que ter esse cuidado e prestar o apoio à polícia militar. Que seja, durante a abordagem, ter a consciência que ali é para a sua segurança, bem como repassar informações de segurança para a polícia militar. Como ações de criminosos, locais onde o crime pode estar ocorrendo, locais onde tem armas de fogo, drogas. Dessa forma, de forma integrada, poderemos ofertar a sensação de segurança para toda a comunidade. Sargento, um outro detalhe é que caso haja alguma insatisfação por parte do abordado, existem mecanismos que permitem que a pessoa possa vir fazer a sua reclamação. Com certeza, o dever da polícia é efetuar patrulhamentos, abordagens. Entretanto, temos um limite, o poder discricionário de tratar com cortesia, independente da pessoa estar no cometimento de algum crime ou não. Agora, caso aquela pessoa que foi submetida a uma abordagem, acredite que houve algum excesso, algum desgaste, ela pode estar procurando a sede da unidade ou até mesmo a nossa corrigidoria para estar fazendo ali a sua reclamação. É deixando bem claro que a abordagem, ela é lícita. O policial militar, dentro dos seus parâmetros e avaliando que ali existe uma suspeição, ele pode estar submetendo qualquer pessoa à busca pessoal. É uma ordem legal. A abordagem de veículos, a abordagem de pessoas, de forma legal. Entretanto, caso a pessoa se sinta constrangida ou que houve algum excesso, ela pode estar procurando os meios necessários para estar fazendo a sua reclamação. E a polícia militar vai estar averiguando, vai estar investigando, dando suporte total para essas pessoas. Tá certo. Muito obrigado ao sargento Olavo pelas informações. Então, está aí todos os detalhes acerca desta apreensão de arma de fogo do 19º Batalhão de Polícia Militar, repórter Elvis Passos.